Ei meninas e meninos, tudo bem com vocês? Estava com saudade e vocês também que falaram comigo lá no Instagram também algumas meninas pelo WhatsApp, um beijo para vocês, estou passando com esse vídeo bem rapidinho só para poder dizer para vocês que teremos aí variedade de vídeos, nós teremos dicas, teremos resenhas claro que é o foco aí do nosso canal, resenha de produtos de cabelo e também nós vamos ter dicas de perfume, de maquiagem, de peso de pele vai vir aí com bastante novidade, tá meninas? Aguardem, a partir da semana que vem nós já teremos vídeo aí no canal, tá? Um beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, aguardem aí, tá? Beijo, tchau!